Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje é o dia 21 do desafio criativo e o desafio era planejar uma viagem. Então eu resolvi falar 5 passos para você organizar a sua viagem. A primeira coisa que você precisa definir é o destino. E uma dica para você economizar é você ir em baixa temporada. Alta temporada sempre vai ser verão. No hemisfério sul vai ser no final do ano e no hemisfério norte vai ser no meio do ano. Então se você for viajar para essas regiões, evite esses picos de alta temporada. Por exemplo, no Brasil, julho, que é uma época que você sabe que é férias, então provavelmente as pessoas vão viajar mais. Final de ano, Natal, essas coisas, também vai ter ali uma incidência dos valores, porque todo mundo quer viajar nessa época. Então se você tiver flexibilidade de viajar, procure viajar em baixas temporadas. O segundo passo, agora que eu defini o destino, olhei qual que é a baixa temporada certinho, são as passagens aéreas. E qual que é a melhor forma de comprar passagem aéreas? Uma delas é você pesquisar nesses sites de pesquisa de passagem mesmo. Submaria em viagens, e-destinos, kayak, Google Flights, que é o campo de pesquisa da Google mesmo, que ela traz todas as companhias. E o pulo do gato é, achei essa passagem, esse trecho, essa companhia aérea tá mais barata. Entra no site da companhia aérea e compra sua passagem diretamente do site oficial. Porque provavelmente esses sites de pesquisa, eles cobram uma comissão, ou alguma coisa, alguma taxa extra. E se você comprar direto do site da companhia aérea, pode ser que você consiga um preço menor. Outra coisa, acontece também de você ir comprar direto no site da companhia aérea e tá mais caro do que no site de pesquisa, por algum acordo comercial, algum desconto que eles tinham. Então sempre tenta olhar todas as formas possíveis do melhor preço. Uma outra coisa, dica extra, muito importante, tanto pra pesquisa de passagem aérea, hospedagem, tudo. Coloca o navegador do seu computador no modo anônimo. É uma forma de diminuir um pouco os filtros de pesquisa que eles fazem em relação ao seu usuário. Então se você fizer logado num navegador, seu Google Chrome, Firefox, normal, o que que acontece? Ele, conforme você vai fazendo as pesquisas, ele já entende que você tá procurando aquele tipo de produto e ele vai só aumentando os valores, pra que você dê aquela sensação de que você tem que comprar rápido, porque tá aumentando e você vai perder e as passagens vão acabar. Então coloque o seu navegador sempre no modo anônimo pra fazer essas pesquisas. É uma coisa que eu sinto diferença e pode te ajudar também. O terceiro passo é hospedagem. Eu sempre, quase que 90% das minhas viagens, eu me hospedo pelo Airbnb, que é um site... Gente, nenhum dessas marcas que eu tô falando nesse vídeo estão patrocinando esse vídeo. Isso aqui são dicas 100% minhas e essas marcas provavelmente nem sabem que eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá bom? Eu tava falando do Airbnb. Pelo Airbnb, porque é um projeto que você... você deve saber como que funciona o Airbnb. A pessoa, ela pega a casa dela e disponibiliza um quarto e pro Airbnb você aluga e usa só aquele quarto. Às vezes o banheiro é compartilhado pra casa, às vezes você tem um banheiro exclusivo pra sua hospedagem. Outra opção legal são os hostels. Então sempre pesquise pelos hostels. Como que é hostel? É um hotel, só que muito compartilhado. O quarto tem beliche, tem várias camas, o banheiro também é mais compartilhado. Então pesquise direitinho, porque sempre são opções mais baratas. E se você tá viajando, você pode dormir uma noite, duas noites numa beliche. Não tem problema. Se isso não for tão importante pra você. A terceira opção, que a galera tá usando bastante agora também, que é o Couchsurfing. Que é você ficar no sofá da casa das pessoas ao longo da sua viagem. E é meio que gratuito isso. Então você pode ir dormir no sofá das pessoas ao longo da sua viagem. Mas eu tenho uma advertência em relação a isso. Há duas, na verdade. A primeira é que é um serviço de troca. Você entra na plataforma do Couchsurfing, e você disponibiliza o seu sofá pra viajantes virem dormir na sua casa no seu sofá. E aí em troca você tem sofás disponíveis lá ao longo dos lugares que você for viajar pra você dormir também. Só que se você for mulher e estiver viajando sozinha, eu, Maria, não tenho coragem de fazer isso. Porque eu me sinto um pouco vulnerável de ir na casa de uma pessoa que eu não conheço, dormir no sofá dela e etc e tal. Enfim, eu fico um pouco desconfortável. Airbnb, eu acho menos agressivo. Porque quando você vai alugar o Airbnb, tem a opção de você escolher lá se a parte que você vai ficar tem tranca. Então pelo menos você tranca a porta do seu quarto. Enfim, são sinais de segurança que a gente precisa buscar. Principalmente se você for mulher, você sabe que o risco é um pouco maior. Então toma cuidado, olha direitinho, vê as avaliações de todos os lugares que você vai se hospedar. Olha os comentários, quantas estrelas a pessoa deu. Toma bastante cuidado, porque é uma coisa importante a se olhar. O quarto passo pra você organizar a sua viagem. Então, já escolhi destino, já comprei minha passagem, já agendei minha hospedagem. Agora eu tenho que fazer o roteiro. Organizar os passeios das cidades onde eu vou buscar. Essa pesquisa não tem jeito. Você tem que ir lá no Google e digitar o nome da cidade, o que fazer na cidade tal, o que fazer no lugar tal, no país tal. E ler todos os blogs que você encontrar, todas as dicas. Uma coisa que eu faço muito é buscar as coisas gratuitas. Então sempre tem museus que eu gosto muito de visitar com entradas gratuitas. Sempre tem monumentos na rua, praças, parques, que você não precisa pagar pra ver. É uma coisa divertida, que rende boas fotos, que eu sei que todo viajante gosta de tirar muita foto. E você diminui um pouco dos custos da sua viagem. Se você que tiver alguns monumentos, algumas atrações turísticas, que é muito importante pra você ir, então você pode buscar os sites oficiais dessas atrações turísticas, que às vezes você comprando o ticket de entrada antes online, você paga mais barato. Tem alguns descontos. Então sempre pesquisa isso antes, porque muitas vezes você chegar lá na hora e comprar na porta lá, o ticket pra entrar, você vai pagar mais caro. Então já é uma forma de você economizar aí. E o quinto passo agora é comida. É isso mesmo? É. E o quinto passo pra você arrematar essa sua viagem maravilhosa é alimentação. Quando você estiver viajando, se esforce pra abrir a sua mente e o seu paladar e comer a comida local. Pesquise direitinho em lugares como o TripAdvisor, o próprio Google Maps, quando você abre o aplicativo, ele tem lá a alimentação. E aí ele te dá sugestões de onde que as pessoas que usam o Google Maps vão mais naquela região. E ali você pega dica de café, dica de restaurante, muita dica legal de pubs, bares, que você lê os comentários das pessoas, entende mais ou menos, vê a avaliação. Geralmente ali eles já falam se o lugar é mais caro, se é mais barato. O TripAdvisor faz essa divisão dos valores. Tente ir nos locais mesmo, onde as pessoas vão, os nativos, comer as comidas típicas daquela cidade, daquele país. É uma experiência muito legal e alimentação, gastronomia também é turismo. Então não esqueça de fazer isso nas suas viagens. E aí, como que você tá? Já tá pronto pra poder preparar aquela viagem maravilhosa que você vai fazer? O seu próximo destino? Qual que é o seu próximo destino? Deixa aí nos comentários. Quem sabe eu não tenho algumas dicas pra dar pra vocês. E esse foi mais um vídeo do Desafio Criativo aqui do Maria Que É Viajar. Muito obrigada por terem assistido. Se você gostou desse conteúdo, se ele te adicionou valor, se ele te ajudou de alguma forma, deixa seu like porque aí o YouTube espalha o vídeo pra mais pessoas e ajuda muito o meu trabalho. Amanhã tem vídeo de novo. Tchau! Pausa lá pra mim? Já que você tá aí? Tchau! 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 Tchau!